Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo em contato com o composto de enxofre por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata, que é esse cara aqui, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída aquecida de hidróxido de sódio contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo é... E aí, nós temos toda a equação e observe que no final dessa equação você está tendo lá a prata sendo restaurada, tá? E a pergunta é, olha, a restauração do objeto de prata ocorre por causa do quê? Então, não sei se vocês estão reparando que aqui, como a prata está sob forma de sulfeto de prata, né? Então, aqui nós temos a prata com o seu número de oxidação. E aí, a pergunta para você que está acompanhando o vídeo é, você lembra do nox da prata? Prata vai valer mais um. E aqui no final, a gente tem a prata com o nox zero. O que aconteceu com a prata aqui nessa reação? Nós tivemos de mais um para zero, o nox diminuiu. Ou seja, nós tivemos uma redução dessa prata. Em contrapartida, você está vendo que aqui nós temos o alumínio, que está com o número de oxidação zero. E lá no final, como ela está associada com sódio, oxigênio, nós temos o nox mais três. Lembra que prata vale mais um, zinco vale mais dois, alumínio vale mais três. Lembra desse detalhezinho quando a gente estuda o nox? Então, a gente vê que aqui o alumínio sofreu a oxidação. E a oxidação é dar elétrons. Então, nós temos que aqui a restauração do objeto de prata aconteceu por conta do alumínio. E o que o alumínio fez? O alumínio foi um agente redutor, ou seja, ele promoveu a redução da prata. Então, galera, a letra D deve ser a alternativa correta dessa questão. Uma dica é, ao identificar que a prata iniciou aqui na reação associada ao enxofre, como a própria questão disse, mas termina com uma substância simples, aqui já era o estalo para a pessoa identificar que foi uma reação que teve variação do nox. E aí, dentro do raciocínio de substância simples, ao identificar que o alumínio começa como simples, mas termina associado a sódio e oxigênio, rapidamente era uma conclusão que se tratava de uma reação de oxirredução, e como o alumínio oxidou e a prata reduziu, então, o alumínio aqui atuou como o agente redutor no processo, tá? E aí, não poderia ser a letra A que fala que a prata reduz o enxofre, por quê? Porque o enxofre aqui, ele vai iniciar com o nox menos 2 e vai terminar também com o nox menos 2, não teve variação. Então, não pode ser a letra A, não faz sentido. A letra B, ele diz que o íon sulfeto, né? Quem é o íon sulfeto? É o S2-, Eu tenho aqui o sulfeto de prata, mas no final eu tenho o quê? Eu tenho o sulfeto de sódio. Então, tem o sulfeto no início e tem o no sulfeto depois. Então, não está tendo oxidação, tá? E aí, a gente vai para a letra C que diz que o íon hidróxido atua como agente oxidante. Não é o íon hidróxido que atua como agente oxidante, porque quem promove a oxidação é o sulfeto de prata. Então, é o AG2S que atua como agente oxidante. Já que é o alumínio que oxida. Então, quem promove a oxidação é o sulfeto de prata. Então, não pode ser a letra C. E na letra E, ele fala sobre variação do pH do meio reacional que aumenta durante a reação. E aí, se você for parar para pensar, como eu inicio com o hidróxido de sódio e à medida que a reação se processa, esse hidróxido de sódio vai sendo consumido. Então, não faz sentido o pH aumentar, tornando mais alcalino. A tendência é que o pH reduza ao longo do tempo, tá? Então, não faz sentido a letra E. Então, galera, letra D, a alternativa correta para essa questão.